O alfabeto em inglês. Primeiras vogais. Repetam comigo. Ei. 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 E. E. I. 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 O. 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 U. 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 Só vocês. E. I. I. O. U. 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 U Olhem só o que eu vou fazer nessas letras. Vocês vão aprender o alfabeto do meu jeito. Eu circulei algumas letras. O que essas letras têm em comum no português? Para que eu tenha circulado elas. O que elas têm em comum no português? Tudo o mesmo som, não é B, C, D, G, P, T, V e Z. Não é assim que se fala? Só que em inglês, como é que é E? E, então significa que a pronúncia vai ser, repita comigo, B, peraí, repitão, é depois. B, C, D, G, P, P, V, Z. Bom, se as outras eu circulei, então essas aqui eu quadradei, né? Essas letras aí agora, o que elas têm em comum no português, essas letras aí que eu coloquei em azul? Hein? Na frente, E? Se eu fosse escrever como se lê, não seria assim, ó? F, L, tem que ter acento senão fica ele, né? M, N, S, tem que ter acento senão fica esse. Não se fala F, L, M, N, S? Olha o que você vai fazer. Só tirar esse último E. Então, em vez de F, fica F. Em vez de L, fica L. Em vez de M, fica M. Em vez de N, fica N. Em vez de S, fica S. Então, repita comigo. F, F, L, L, M, 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 N, N, S. Bom, agora sobraram algumas letras. Essas aí não tem jeito. Só dando o apelido mesmo. Então, o H, eu costumo brincar, falar que é o nordestino. Nordestino fala muito o quê? Eita, nós. Não é? Eita, forró, bom. O nordestino tem mania de falar Eita. E é quase isso. O H, a pronúncia é, repita comigo, EIT. EIT. O J é o músico. Qual é o nome daquele cara que fica na balada tocando música? DJ. DJ não se escreve assim? Bom, se esse aqui é o D, então esse aqui só pode ser o? J. Né? Repita comigo. J. 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 Esse aqui é o tudo certo, tudo correto. Como é que em inglês fala tudo certo, tudo correto? OK. Bom, se esse aqui é o O, então esse aqui é quem? K. Né? K. K. O quê? É o fofoqueiro. Ele tá sempre querendo saber o que o fulano disse, o que o fulano fez, o que o fulano tá fazendo, o que o fulano comprou. Porque é assim que se fala quê. Repita comigo. K. 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 O que o fulano disse, o que o fulano fez, o que o fulano comprou. Ô, fofoqueiro. Tá? O R é o caipira. O R é o caipira. Como é que caipira fala R? R. R. Né? Caipira não fala R. Então essa é a pronúncia de R. Repita comigo. R. 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 Esse aqui é o famoso. É que hoje em dia ele não faz mais sucesso, mas quando eu cheguei no Brasil tinha um cantor. Ele era brasileiro, foi pra fora gravar um disco em inglês pra lançar no Brasil como se fosse estrangeiro. Lembra do W? W. Tu tá entendendo lembrar a música que ele cantava lá, que era famosa? Please don't go. Please don't go. Bom, você não lembra, não é da época de vocês. Pagando mico aqui à toa aqui. Era o W. Repita comigo. W. 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 Isso. O X é o super-herói. Quem nunca leu o gibi, assistiu o desenho, viu o filme dos X-Men. Repita comigo. X. 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 E o Y é o mineiro. Mineiro fala muito o quê? Y. Sabia que o Y do mineiro veio do inglês? É verdade. Existia uma companhia de mineração britânica, British Mining Company, em... No estado de Minas Gerais, né? Os britânicos exploravam as minas lá. E aí o mineiro, né? O pessoal que trabalhava, quando ele tinha alguma dúvida, ele queria perguntar, o patrão dava uma ordem pra ele. Mas ele era um bicho curioso. Ele queria perguntar por quê, senhor? Né? E aí ele perguntava. Tinha que perguntar em inglês. Why, sir? Por quê, senhor? Why, sir? Só que com o sotaque peculiar. Ficou. Why, sir? Vem do why, sir? Isso é etimologia. Origem das palavras. Tá? Why, sir? Acabou virando why, sir? A palavra forró vem do inglês também. Não, calma. Não há dança. Não é que americano dança forró, não. Não é isso. A palavra forró vem da base norte-americana e no Rio Grande do Norte, que quando eles abriam a base para a população, para um baile, para a cidade toda, né? Para os soldados namorarem, né? Eles abriam a base. Então era uma festa aberta para todos. For all. F-O-R. All. Para todos. Era o baile para todos. Que nesse dia todo mundo podia entrar na base. Mesmo quem não fosse militar. E aí o pessoal, com aquela pronúncia peculiar, tá indo pra onde? Eu tô indo pro farral, farral, farral e ficou o farral do for all, né? Tem muita coisa que vem no inglês. Alright, people! Revenham comigo uma última vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, 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 Z, V. Thank you, people! Bye-bye!